Olá pessoal, boa tarde para todos vocês. Chegamos aqui na cidade de Esmir, a antiga Esmirna, a cidade de uma das cartas da igreja, que havia igreja nessa cidade das cartas do Apocalipse, aonde foi endereçado também a carta que o Senhor Jesus mandou com que João a escrevesse. Uma exortação aqui à igreja de Esmirna. Acabamos de chegar, vamos até o parque arqueológico, até exatamente o local, nosso grupo andando ali na frente. Então estamos seguindo. Valéria, um abraço Valéria, Deus te abençoe. Ano que vem Valéria, vamos fazer esse roteiro que é muito maravilhoso. Vai amar vir para a Turquia, conhecer esses locais aqui lindos. Está faltando para complementar aquela viagem que você fez para Israel. Vir aqui para a Turquia vale a pena mesmo. Você vai aprender, vai conhecer. Garanta a sua vaga, viaje conosco. E aí, seu baque, tudo bem, meu amigo? Estamos chegando aqui, seu baque. A Esmirna, é o parque arqueológico. E o senhor também é convidado, seu baque, a viajar conosco. Está tudo bem por aqui. Os hotéis são muito bonitos. Boa alimentação, farta. O guia também é muito bom. Está tudo perfeito. Parabéns, meu seu baque. Ao senhor, ao mermet. Estamos aqui satisfeitos com o atendimento. E graças a Deus está tudo bem. Tudo tranquilo. Estou gostando muito da Turquia. E pretendo retornar mais vezes e trazer grupos para conhecer essa terra maravilhosa. As pessoas, na verdade, precisam conhecer a Turquia. Precisam conhecer. São tantos lugares bonitos que a gente vê aqui. E a gente fica impressionado. Todo o grupo está encantado, está feliz em conhecer. E certamente, vamos aprofundar as relações de mais roteiros aqui para essa terra bonita. Estamos chegando, então. É o museu, o parque arqueológico. Esmirna. Quem quer andar a corte de banheiro? Descendo do lado direito. Ok. Pessoal, quem quer ir no banheiro? Descendo do lado direito. Quem deseja ir no banheiro? Descendo do lado direito. Acho bom. Banheiro descendo. Banheiro descendo do lado direito, tá? E agora, chegamos. Cadê o violão? Vamos começar aí a animar. Vamos lá, uma palhinha. Seu Miguel, banheiro do lado direito. O que é aqui? É Esmirna. Não, vai ser julgado. Então, é onde nós estamos. Ágora, na região da igreja do Apocalipse. É? É, exatamente. Se o senhor quiser ir no banheiro, descendo a primeira direita, tá? Então, vai ter os calvações, né? Eu tô, eu tô, eu tô, vou no banheiro ali. Olha ali, hein? Dá tempo? Dá? Cadê o João? Então, toca, né? Toca. Então, toca. Então, o João tá tocando um pouco. Aqui é a terceira cidade de Turquia. Eu tô ficando muito famoso, o pessoal fica tudo ao top. É mesmo. É mesmo. Escolhe o banheiro que a gente... Banheiro. Banheiro aqui. Banheiro aqui. Eu já vi hoje. Banheiro. Eu quero banhar, gente. Ó, sabe quem? Banheiro descendo aqui à direita. Música O que é que eu ajudo é com sua voz linda que eu tenho? Você está acostumado? Buscar primeiro? Buscar primeiro? Viu? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça Virem mais coisas que serão acrescentais Aleluia 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 Nem só de pão o homem viverá Mas em toda palavra Que procede da boca de Deus Aleluia 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 Aqui por favor Bom senhores, aqui é a Ágora de Smyrna, é uma cidade muito antiga, o que estamos vendo é do período Romano, 5 segundos. Lembra que aconteceu um terremoto muito grande, anos 17. Smyrna também foi destruída e reconstruída posteriormente com os médios e dinheiro de Roma, que então era poderoso. Aqui tem um simbolo interessante. Aqui tem uma estatua, mas a estatua de desapareceu, falta. Mas a base tem inscrição. Esta bem conservada, era estatua de Damocaris. Damocaris era um homem. Era um homem de lei, então era um autodirigente da cidade. Aqui diz o senhor Damocaris, aquele triunfo pertence a você, o senhor. Depois dos efeitos mortais da terra morta, fizeste um trabalho muito bom. Smyrna voltou a ser uma cidade importante, então era um político, dirigente bom para a cidade. Por isso, aqui havia uma estatua dele, a estatua de Damocaris, a dedicação é esta. Ágora é a praça do mercado, a praça central das cidades. E tudo o que era importante, nosso comercio, as reuniões, o que acontecia aqui. Umagora tinha quatro lados normalmente. E cada lado tinha o nome de Basílica. Basílica nos conhecemos como uma forma de igreja, de religião cristiana. Mas antes das igrejas, antes da religião cristiana, antes de Jesus, já, a palavra de Basílica existia. Basileus quer dizer o dirigente. Basílica quer dizer lugar de direção, lugar de administração. Basileus não. Porque a Basílica, nos lados, tinha parte, escritórios, dos advogados, representantes legais e funcionários de Estado. Um funcionário de Estado não tinha um pagamento mensual. Não tinha. Já nem teram ricos ou pessoas que tinham feito coisas importantes. Então, a caridade de funcionário era otorgada como um honor ou um rico pagava para poder convertirse num funcionário de Estado. Finalmente, tinha o... como se chama? Estampa? Carimbo. Carimbo de Estado. Tinha poder para autorizar os documentos. Duas pessoas. Um vendendo, vendendo, outro comprando. Uma coisa. Se gostavam de fazer um contrato oficial, escreviam. Em vez de notário, ia para a Basílica procurando um funcionário com carimbo. Vários tinham. Então, tinha competência entre eles. Por isso, não estava esperando no escritório. Eles tinham mesas pequenas, coisas para sentar no interior da Basílica. Quando se aproximavam as pessoas, eles sabiam que Aquiles tem um negócio. Então, diziam. Eu sou melhor. Minha carimbo é mais válida. Então, lá um deles chegava e ele cobrava por cada documento. Em vez de um pagamento regular, tinha que ganhar o seu dinheiro através de carimbo. E eu aplicando os documentos. E o dinheiro foi uma propina para... Continua ganhando ainda nos cartórios hoje. E bom ou bom? Países em pobreza. Quando não passavam bem, fosse reconversar e pedir dinheiro. Eles baixaram a Métrica. Os dedos. Mas, como se falava pelos romanos, era só sistema gerais. Eles não iam para cá. Sabiam que eles iam ganhar sua vida corretamente. Esmeralda era uma cidade grande naquela época. Se sabe o bom senso. Por isso que tinha muito comércio. O mar Nostaleus estava perto daqui. Antes, era mais pátria. A causa do natural, costa. Agora, estão um pouco mais longe do que antes. E todo o material que se vendia, se comerciava, se trazia até agora. Mas, já não tinha mais espaço para crescer. Agora, tinha uns limites urbanos. Por isso, o pórtico de aqui, é um pórtico. Tinha vários andais. Normalmente, só de um andar. O andar que se vê. Aqui tem outro nível inferior. E tinha mais um nível superior. Para aproveitar o espaço. Ok? Agora, vamos para lá. Para ver diferentes partes. Continuindo nos acompanhando, meus amigos. Estamos em Esmirna. Cidade. Hoje, chama-se Esmirna. Uma das igrejas do apocalipse. Mas, exatamente, estamos agora em Ágora. E fazia parte dessa... Dentro da cidade de Esmirna. Da uma olhadinha para mim, você que é arqueólogo, desse osso que amo que ele é, por favor. O que aconteceu? O que aconteceu? Um cachorro. Um bote. Pegue um cachorro. Segue um cachorro. Chegando nas escavações, agora é... Seu Miguel. Atenção, seu Miguel. Cuidado, Dona Enriquez. Isso aí tem que estar... Descer devagarzinho. Vem, seu Miguel. Vai devagar, hein? A gente sabe que o senhor é muito de energia, então tem que... Venha, venha, venha. Olha, vem. Bom, meus amigos, então continuamos aqui em Esmirna. Uma das... Cidades. Hoje chama-se Esmir. Vamos aqui nas calações. Aqui. As a result of maintaining their exemption, they had to pay an extra tax. Okay? So, they were able to pay a tax, or required to pay a tax, that allowed them to maintain their exemption. And so, again, if, in fact, these Jews are basically going to the Romans and saying they're not one of us, clearly they have enough power in the city to oppress the followers of Jesus. and in all of that, they're experiencing poverty and oppression. Jesus goes, I know that you have nothing, but you are rich. All right, I'm going to give you about a three-minute thing that I think will be extremely helpful to you. I need you, like, I need you three minutes. We're going to go off top. Here we have a group of religious groups. Are you archaeologists? I think this is another group of religious groups. I need you to go off top. Okay. Okay. We have to occupy. We have to occupy. How do you say? But there is a floor above, and there is another floor above. So, here is the floor above, the level above and above. There are three levels. Yes. I want to wait. I want to wait for you to go there. Let's go there. Let's go there. Let's go there. Que ali vai demorar Eles estão lendo, estão anotando Suelho, vamos? Pode passar Não pode beber Não pode beber Essa não pode beber, tá pessoal? Leopatra, depois da água de lá Você vê aquela água, eu volto a ser feio Não pode beber, mas pode salvar Não pode ter a ver com francação, mas na realidade é a água não Deve ser para bater Passa, por favor Não pode beber Mas a perda é um troco para bater Uma 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 dica grande É a água que vai me ter a borracha Tem que ver, tá? Tem que ver com francação E tem que ver com francação E tem que ver com francação Meus amigos, aqui ao vivo é assim, é a pessoa lá, que você acompanha tudo o que a gente está fazendo, você importa, para que você possa viajar conosco de uma forma bem natural, é assim a nossa caravana, você tem o sonho de conhecer as sete igrejas do Apocalipse, fazer um cruzeiro nas ilhas gregas, andar pelos caminhos da Bíblia, pelas igrejas da Ásia, venha conosco, continue nos acompanhando, estamos aqui com o nosso dia Timur, que vai nos lidar um pouco mais sobre cada plano desse jornal, estamos em Esbirna, continue nos acompanhando e viaje de novo. Aqui tem mais fontes, não tem nada, é como fontes, grande, linear, estamos em nível inferior, portico de Ásia, tem 3 níveis, inferior, nível de sol e inferior, e 3 arcares paralelos, então grande, bem grande, aqui é quente, então as pessoas preferiam andar baixo, sombra, partes descobertas. Tirei foto, eu não vou tirar mais nada. Ok, pessoal, venham. Essa é a igreja Esmirna? Não, aqui são as ruínas de água. Não acabei, então, estava dizendo, cada pórtico era uma basilica, mas era o lugar de encontro dos funcionários e das pessoas que te prestavam carimbo do Estado. Em muitas partes, quando Constantino Grande legalizou o rei cristiano, então já era livre para fazer igrejas. Em muitas partes, os pórticos, que tinham nome de basilica, foram convertidos em primitivas igrejas. Aqui também, não está, mas uma delas, na parte superior, não completa, mas parte final, parte final para este, então é possível. Aquele pórtico, outro, só parte final, era como todas as igrejas. Então aqui, a igreja, a igreja mosca, também poderia ser uma das antigas basilicas, e posteriormente o nome da basilica mudou e apareceu um tipo de igreja, um tipo de construção, e tem nome da igreja, da basilica, não catedral, não igreja, é basilica. E da cidade, tem uma parte alta, onde tem ainda uma fortificação, o resto de uma fortificação do período otomano, mas sabemos que a primeira vez foi consulado por Alexandre Romano, os romanos também usaram, e aquela parte é Cadife Calais, normalmente parte alta, o resto da cidade é nova. Durante a ocupação da Grécia, a Grécia foi tentada por Inglaterra. A Inglaterra queria continuar a guerra contra os turcos, mas o povo inglês não queria. Então eles armaram, financiaram o exército greco, o reino da Grécia então, estamos falando do ano 1909, 1908, 1909, final da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra queria continuar, mas a Primeira Guerra Mundial já estava feita. Então as famílias, as mães, as mulheres até disseram, os filhos estão voltando em todos os países, porque os nossos não voltaram. Isso foi a resistência deles. a Inglaterra, então, diretamente, não pude fazer, e a primeira vez, esse lugar, tentou a Grécia. Então, criaram a ideologia que é chamada Megalo Ideal, ou Grão Ideal. o que era? O que era? Convertir a Grécia, que era um país novo, pequeno, de novo, em um imperio, um imperio de Alexandre, que era uma utopia, que era uma... muito perigosa, e impossível de conseguir. Mas tinha que iniciar por Turquia. Então, chegaram, até perto da Capadrocia, tiveram três anos, então apareceu Atatürk, como se chamava Atatürk, o condado da Turquia, com as batalhas, e a nossa batalha da liberação, contra a Inglaterra, e contra a Grécia. A Grécia, depois, perdeu, e entrou em catástrofe, porque perdeu a guerra, e tentou uma coisa muito grande, e fracassou. E os 15 generais foram ejecutados. Mas depois chegou outro governo, e o primeiro governo turco, com o grego, restaram as relações, e visitaram, e agora, tem boa relação com a Grécia. Mas alguma parte dos territórios depois foram devolvidos para a Grécia, ou não? Porque a Grécia já queria acabar, da forma que ficava cada país. mas, em 1922, união de nações, Naciones Unidas, então não se dizia, era união de nações, e tinha um número menor que os membros, mas estava na Inglaterra, Alemanha, e tudo isso. E então, um político de Noruega, foi assinado como comissário. Ele chegou aqui, ele foi para Atenas. Então, estava vendo uma coisa muito perigosa então. tudo era o Imperio Otomano. Aqui havia turcos e outros musulmanes. Então, já como se estava formando uma fronteira nova entre os territórios, os musulmanes de aqui, e os turcos de lá, os turcos e os musulmanes da Grécia, as ilhas da Grécia, tinham medo, e eu não queria ficar lá. Eles estavam procurando meios, como barcos, transporte, para ir para a Turquia. Mesmo igual, eles queriam recostar. Não queria ficar aqui. Também tinha medo. Porque durante a guerra, os civis também entraram em violência. Aquele assassinou a meu pai. Eu matei a sua irmã. era isso. Então, Nelson, aquele político, disse que tem que separá-los. Tem que dizer que aqueles dois países tem que praticar um intercâmbio das populações. Assim, 2.500.000 gregos daqui foram para lá, 1.200.000 chegaram de lá para a Turquia. Por isso, estou dizendo, muitos dos pais nascidos aqui, e aqui, ao contrário. da Turquia. Caramba. Então, não precisou ter uma divisão de território. Os próprios povos começaram a fazer a interação entre as localidades. nunca os turcos ou os gregos que obrigaram para isso. Foi um acordo firmado por muitos países, em Lusana, em Suíça, com o contrato da fundação da Turquia no final da guerra. mas se foi. Foi no final da primeira guerra. Sim, sim, no final da primeira guerra, em Turquia funda, em 1923. Em 1924, se iniciou o intercâmbio das populações. Durou muito tempo. Sim, sim. Sim, sim.